O meu nome é Carlos da Ciba Lopes, eu tenho 27 anos, trabalho na área de tecnologia da informação. Normalmente eu passo o maior tempo do meu dia na frente do computador de outras pessoas. O meu dia é um pouco repetitivo. Eu prefiro a noite. Antigamente, eu, meu irmão, meus primos, a gente foi fazer uma apresentação de capoeira na minha escola e tinha um grupo de b-boys lá fazendo a apresentação. Daí eu comecei a me informar o que era dança, o que era b-boy, comecei a praticar e não pretendo parar nunca. É a noite que eu me sinto bem. Eu só penso em dançar a noite toda. Durante a noite, eu sou eu mesmo. Foi aqui que eu aprendi a dançar. Eu queria que a noite não tivesse fim. Divirta-se com responsabilidade. Obrigada. Eu sou eu. Obrigado.